Pega essa clínica aí agora, filho, esquece Sete e oito Oito Ariete e Fiorino Contra... Tasmânia, fala Tasmânia Contra Tasmânia Quem é que faz novela? Quem é que faz novela, Nuno? O que tá falando aí? Caralho, passou Olha o pé do Fiorino, rapaz Eita, o Xuxu agora é uma loucura Agora o Xuxu é uma loucura Oito A, Fiorino no serviço O Fiorino tá vestindo Fiorino veste camisa de show do milhão Pegou o periquito A ver o moço pra rede, hein? Olha só que bola O Xuxu é um 0-1 dessa dupla aí, tá? 9-8 game Parei de beber, Raul É, sério não Por hoje Por hoje Pegou o Fiorino, deu uma quebradinha em Ariete 6-0-800 10-8 game, virou Eu vou torcer lá pro VAR Eu vou torcer lá pro VAR Eita Vai torcer lá, hein, Vidal Eu vou torcer pro Vasco Eita, meu Deus Caraca, olha aí, Fiorino É, mas eu vou atingir voando Aí que mora o Fiorino Ah, caralho Vou parar de esconder Vou parar de esconder Vou parar, mano Aí é sacanagem Essa aí não mostra na Globo, não Tá 9-10 9-10 Pegou o Xuxu Periquito levantou, lavou o Xuxu Que defesa, hein Pessoal Caralho, cara Tem que falar de mim, ó Só porque eu não consertei Só porque eu não consertei Tem que cortar só Quando não é consertar Não precisa querer botar lá, cara Porra Ele acabou de me dar a bola no calçadão aqui, ó Aqui, ó Isso, cara, não quebrou a bola, Ju Caralho Ai, meu Deus Fala pro Xuxu Ô, 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 Raul Ô, Raul, não Ô, ô, Tchunildo Tchunildo Ô, Medina, Medina Fala pro Xuxu Que a culpa disso é o pitch Fala pro Xuxu Que a culpa disso é a minha Fala A culpa disso é o pitch Fala, fala, deixa o Xuxu A culpa é o pitch, cara 10x10 Aria tinha no serviço, hein Assim, ó O Xuxu É o chão de camarão É o chão de camarão É isso, Ju 11x10 o game Gabriel Gabriel 11x10 11x10 Autoriza o árbitro, Raul Olha só 11x10 Ô, moleque tá puxando Desde cedo que eu cheguei aqui, mano Tem nova dupla no futebol ali, Antinildo Né? O Marques e Liso Oitavo Tem coisa boa, hein Aí esquece Olha o Arit Sai, cara Pô, sai Por que você não virou pra fora Que é a filha da minha voz, mano Porra Tá vendo como é que a gente faz coisas, mano As notícias não são boas, né Tá 12x10 12x11, eu acho 1x2 1x2 É com você, Antinildo Altinha ali Altinha ali Altinha lá dentro da água Ah, tu lembra dessa não? Quando o cabeçal for jogar correndo dele O que ele falou Onde ele queria essa bola Eu quero altinha aqui Eu vou vir atacar sim, ó Basta a porra da lareta Eu quero ali, ó Ali, ó Altinha ali O cabeçal é o personagem Ele tá subindo, né Agora ele tá fazendo É a terceira já E aí, beleza, beleza? Tudo bem? É, fala, voltinho, beleza? Tá 13x2 Acabe, periqueta Chuchou um perigo ali contando o jogo com as mãos Tá 13xA Bel Marques Como é que você tá? Chiquete com banana Não esquece Beleza, beleza 2x4 2x4 Ah, pegou bem o Ariat, hein Ó, o Fiorinho tá jogando bem, hein O Ariat tá jogando bem, né Aí, eu vou te falar Se esse jogo fosse um pouquinho mais pegado O Bel Marques tava ali anotando Todos os pontos no papelzinho É Fiquei com a sensação que tivesse sido rede Eita, desarrada, hein E o movimento pra levantar Pela pra fora Ficou boa Tá quanto jogo? 14x16, né, isso? 17x13 17x13 Fala, beleza Tranquilo? Quebra as margarias Fim de papo Fim de... Tudo normal, senhor? Tudo normal, senhor? Ah, amor Não, se esse cara joga comigo No ano Ele joga no ano Metade do ano esse cara Ou ele melhora Ou eu mato esse filho da puta, irmão Amor Que tira o desastre que o futebol É isso aqui, ó Qualidade no ombro Aqui, ó Moxa, ó Tô vendendo as fome Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau